A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva traz, e o medo e a aflição, mas é o amor que tá aqui dentro, que acalma meu coração. E passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção, não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. A primavera acalmaria, tranquilidade maquimera, queria sempre essa alegria, viver sonhando quem me dera. Doutor é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Doutor é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não. A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva traz, e o medo e a aflição, mas é o amor que tá aqui dentro, que acalma meu coração. Suíça, olha quem passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção, não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. A primavera acalmaria, tranquilidade maquimera, queria sempre essa alegria, viver sonhando quem me dera. Doutor é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Doutor é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não.